Bom dia pessoal, hoje segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018, trazendo aí pra vocês mais um transporte, uma Ducati P-Mortard, sempre frisando pra vocês, moto transportada alinhada, sem utilizar o pezinho da moto, nenhum tipo de gancho, nenhum tipo de metal toca a moto, ok? Essa moto aqui, ela quebrou o pezinho aqui pra engate, a gente tá fazendo o transporte dela hein, o pessoal poder, o cliente vendeu a moto, na hora de fazer a pessoa que tava comprando a moto né, fazer um teste na moto acabou caindo, mas mesmo assim tá finalizando o negócio e eu vou fazer o transporte até a casa do cliente, valeu pessoal, nem precisar, transporte 948666745 para orçamentos e emergência, busco sua moto, levo sua moto onde você precisar até mesmo fora de São Paulo, valeu pessoal, serviço 24 horas, um abraço!